Nesse primeiro exercício, estando em quatro apoios, deixe alinhado o joelho com o quadril, cotovelo, punho e ombro. Você irá esticar o braço esquerdo e a perna direita, deixando no ar. Contraia o abdômen para manter o equilíbrio. Deixe seu braço alinhado com seu ombro e sua perna alinhada ao seu quadril. Sustente por 10 segundos. Sem sair da posição, segure seu pé direito com a mão esquerda. Mantenha por 10 segundos. Saia da posição devagar e repita os movimentos do outro lado. Solte o pé devagar. Sente nos calcanhares para compensar a coluna. Tire os joelhos do chão. Contraia o abdômen. Mantenha a coluna reta, quadril encaixado. Você irá tirar sua perna esquerda do chão, deixando levantada. Segure por 10 segundos. Troque o lado e segure por mais 10 segundos. Lembre-se de continuar respirando normalmente e manter o abdômen sempre contraído. Agora, com as pernas esticadas na posição do cachorro com a cara no chão, você vai levar o seu quadril lá para cima. Mantenha as pernas o mais esticado possível. Contraia o abdômen. Deixe os seus ombros longe da orelha. Tente manter a sua coluna reta. Olhe para baixo, na direção dos seus pés. Segure na posição por 20 segundos. Agora, vá para a posição da cobra. Estique suas pernas. Não encoste suas coxas no chão. Sustente seu corpo. Mantenha alinhado o punho, ombro e cotovelo. Olhe para frente. Desça o corpo encostando as pernas no chão. E volte à posição da cobra, olhando para frente. Segure por mais 10 segundos. Não ultrapasse os seus limites. Vá dentro do que a sua flexibilidade te permitir. Na próxima posição, você irá segurar os seus pés, tentando tirar as coxas do chão e o peito também. Olhe para frente. Empurre seus pés para trás, fazendo com que ele puxe seus braços, arqueando mais a sua coluna. Tente respirar normalmente. Retorne devagar. Relaxe sua coluna. Para a próxima postura, você irá levar a sua perna direita para frente e esticar a sua perna esquerda para trás. Tente manter os ossinhos do seu quadril virados para baixo. Se você não conseguir deixar a sua perna apoiada no chão nessa posição, você também pode optar em deixar o pé embaixo do seu quadril. Olhe para trás. Sua mão esquerda irá pegar o seu pé esquerdo. Segure em direção ao seu quadril. Se equilibre apoiando a sua mão direita na lateral do seu corpo. Solte a perna lentamente. Você irá repetir os movimentos com a perna direita atrás e a esquerda à frente. Posicione os ossinhos do quadril para baixo e para frente. E apoie-se nas duas mãos para manter o equilíbrio. Agora, com a mão direita, segure seu pé direito. Levando em direção ao seu quadril. A próxima postura é o barquinho. Tire seus ombros do chão com os braços estendidos ao lado das orelhas. Levante suas pernas com os joelhos esticados. Mantenha a contração abdominal. Mantenha a posição dos braços e dobre seus joelhos. Continue respirando normalmente. Leve os seus braços para próximo das suas coxas. Tente levar mais os seus ombros para cima. Olhe para a frente e para o alto. Leve suas pernas esticadas alternadamente até o chão. E volte. Não encoste o pé no chão. Faça 12 repetições com cada perna. Se por acaso você sentir que o seu pescoço está ficando dolorido, entrelace as mãos e apoie atrás da cabeça. Muito bem. Relaxe sua coluna. Abrace seus joelhos. Respire profundamente. Puxe o ar lentamente e solte lentamente. Sente-se. A partir da posição sentada, você fará a prancha invertida. Segure nessa posição, contraindo o quadril e os músculos abdominais. Lembre-se de manter alinhados seus braços. Punho, cotovelo e ombro. Olhe para a frente. Segure na posição, contraindo todos os músculos do seu corpo. Última postura é a ponte. Mantenha os joelhos dobrados, alinhado. Tornozelo com joelho, coxas, quadril e ombros. Ombro, cotovelo e punho. Olhe para a frente e para cima. Contraia o abdômen. Muito bem! Saia dessa posição lentamente e sente sobre seus calcanhares. Mantenha essa posição o quanto precisar, para relaxar suas costas. Para outras ideias, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e dê o seu like. Até a próxima! Um beijo, tchau! Tchau! Tchau!